Tem gente que diz, a fé sim é um dom de Cristo, mas a ciência, a ciência não. A ciência é uma coisa mundana e é fantasticamente ridículo o que o cristianismo, especialmente o cristianismo, conseguiu fazer com a ciência, transformando a ciência numa inimiga de Deus, adversária de Cristo, adversária do evangelho. Isso aconteceu depois do quarto século, quando o evangelho, o paleo evangelho, o evangelho original, o evangelho da gruta e das grutas do Monte das Oliveiras, o evangelho das montanhas da Galiléia, o evangelho do dormir ao relento, sob o sereno, o evangelho do agasalho na casa de alguém que nos enxergou como forasteiro e nos abrigou, o evangelho com a espontaneidade de Jesus, o evangelho da multiplicação de pães sem agenda programada, o evangelho do andar por sobre as águas sem anúncio prévio, o evangelho do acalmar ventos e ondas sem propaganda antecipada, chegou o dia de se acalmarem os ventos e as ondas, o evangelho das ressurreições sem qualquer programação, o evangelho das curas livres, espontâneas, súbitas, quem me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder? Esse evangelho da liberdade de Deus em Cristo, a liberdade de Cristo em relação aos homens, a liberdade dos homens em relação a Jesus, esse evangelho original que faz parte, hoje em dia, da paleontologia da mensagem de Cristo, porque de lá pra cá, meu Deus, foram tantas as sofisticações, as catequeses, os catecismos, as doutrinações, os dogmas criados por imposições, por conveniências, as teologias apresentadas como tais, mas que nada mais são do que filosofias humanas sobre o tema Deus, o que é uma coisa patética. Quem quiser fazer filosofia sobre o tema Deus, que faça e chame de filosofia sobre Deus. Agora, chamar de teologia, de estudo de Deus, é panaca e é patético. Era muito mais são chamar de uma psicologia do humano à luz da interpretação de Deus. Mas é muito mais uma psicologia, uma filosofia do que Teo, que é Deus, logia, que é o logos de Deus, a lógica de Deus, a razão de Deus. Jesus é o logos de Deus, mas ninguém tem acesso à lógica desse logos divino que se apresenta como mistério, crescente, 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 sem fim, crescentemente sem fim. para cada um de nós.